Uma pesquisa da Universidade de Ciências Médicas de Mashhad, no Irã, concluiu que o uso de gomas de mascar pode ser eficiente na redução da dor durante o tratamento ortodôntico. A pesquisa avaliou 50 meninas entre 13 e 18 anos. Para testar os efeitos da goma de mascar no alívio da dor durante os tratamentos ortodônticos, os pesquisadores levaram em consideração uma série de períodos após a ativação ortodôntica. Os especialistas já especulam que o uso da goma pode funcionar como um substituto adequado ao ibuprofeno, analgésico geralmente recomendado em casos de dores durante a mastigação. Normalmente, a solução adotada é o uso de analgésicos para o alívio da dor após as consultas, o que muitas vezes...